Só para a gente não perder o gancho das mulheres, aproveitar e perguntar para a Deise, é o seguinte, não sei se eu vou estar errado nessa avaliação, mas o Bruno falou das mulheres do lado de Lula, parece que elas, de alguma forma, agregaram, não estou dizendo que as do lado de Bolsonaro não agregaram, mas estou me referindo à primeira-dama Michele e à ex-ministra Damares, principalmente no caso da primeira-dama Michele, parece que ela teve que apagar mais incêndio do que agregar. Enfim, qual a sua avaliação? É bem normal isso no bolsonarismo, né? O Bolsonaro nunca foi muito afeito às mulheres. Vocês sabem que no meu trabalho, para entrar no pós-doutorado, a gente tem que apresentar um trabalho, eu apresentei justamente o Bolsonaro. E eu li os 1.500 discursos que ele proferiu na Câmara dos Deputados, quando ele foi deputado federal por 27 anos, eu não encontrei um discurso dele em relação às mulheres. E eu fiz a análise qualitativa, não foi quante. Então, é a mesma coisa quando a gente fala do Nordeste, é a mesma análise que a gente faz do Bolsonaro em relação às mulheres. Nunca foi uma linguagem normal para ele, né? Sempre tem uma restrição e quando ele faz, parece muito forçado. E a Michele Bolsonaro, ela não queria entrar na campanha, né? Ela entrou por uma pressão do núcleo de campanha e teve que apagar incêndio, mas o discurso do Bolsonaro com as mulheres, ele seguiu não sendo natural. Todas as vezes que ele tentou fazer isso, e eu lembro e não lembro do 7 de setembro, né? Ele acaba dando uma deslizada no final, porque não é natural para ele, né? E aí o resultado a gente viu no primeiro turno, onde as mulheres foram, na sua maioria, com o ex-presidente Lula. Por isso, porque não soa natural. Então, tem algumas minorias que, independente do resultado dessas eleições, o bolsonarismo vai ter que começar a olhar com um pouco mais de cuidado, porque foram setores que ele não olhou durante esses quatro anos e eles responderam nas urnas, independente do resultado. Nesse segundo turno, a resposta foi dada, né? O Bolsonaro não olhou para as minorias. Até no caso envolvendo as venezuelanas, né? Enfim, de novo, Damares, de novo, Michele entrando para fazer um vídeo, para falar ali que estava tudo bem, enfim, colocando panos quentes. Mas, de novo, sendo usado nesse sentido, né? De que muito mais contenção de danos do que qualquer outra coisa. É, exato. Não soa natural nunca, né? Sim. De novo, dê-lo, 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 dê-lo.